Uma das regras da pandemia Covid-19 é o uso da máscara que, sendo útil para quem se protege exatamente do vírus, acaba por ser um obstáculo para a comunidade surda. Ora, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzinto, ainda em vista a facilidade, o facilitar do contacto entre as pessoas, adquiriu máscaras para os seus funcionários que permitem, digamos que, a visualização dos lábios para que possa haver essa comunicação mais fácil. Nós viemos até cá fazer a reportagem da Câmara Municipal da Póvoa de Varzinto. Ao longo dos últimos anos, nós temos vindo a trabalhar em várias questões relacionadas com a inclusão e temos tido uma preocupação acrescida também com a questão da comunidade surda e das dificuldades que sentem no seu dia-a-dia. E é verdade que, para além de outras iniciativas que temos vindo a tomar, apercebi-me durante esta pandemia, até porque nós temos também funcionários connosco que têm essa limitação, que tinham imensa dificuldade em compreendermos porque pediam-me, quando eu falava, para retirar a máscara, para poderem fazer a leitura dos lábios, porque é algo que eles se habituaram a fazer e torna a vida mais simples. E, portanto, nesse pressuposto, eu achei que seria uma iniciativa interessante procurarmos umas máscaras para que os nossos funcionários que estão nos atendimentos e que podem receber qualquer cidadão, ou aqueles funcionários que estão no nosso balcão de inclusão, ou até no nosso dia-a-dia, para falarmos com estas pessoas que são nossas colaboradoras, podermos ter uma máscara que nos permitisse fazer a leitura dos lábios e, portanto, foi exatamente isso que nós procuramos, uma máscara que pudesse ser colocada e permitir essa facilidade de comunicação. Dona Fátima, eu lembrei-me de si quando fui lá cima, ao centro de vacinação, e achei que era mais fácil, não é? Para vocês perceberem desta forma. E eu acho que assim conseguirem perceber o que eu digo e com outra máscara é muito difícil, não é? A tinta é melhor, não é? Sim, então, por favor. Exatamente. Precisam dos olhos para conseguir ver, não é? Exatamente. Por isso, eu acho que é uma grande vantagem nós conseguirmos ter feito esta... É algo pequenino, é uma coisa muito simbólica, não é? Mas que tem um impacto muito grande para quem trabalha connosco e para os outros cidadãos que possam precisar de serviços do município. Depois, a Câmara Municipal da Póvoa do Varzim tem também uma política de inclusão para com as pessoas que têm alguma deficiência, mas que não deixam de trabalhar na Câmara Municipal. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui vários cidadãos com deficiência ao abrigo de alguns protocolos, nomeadamente com uma instituição muito conhecida da Póvoa do Varzim, o MAPADI, e também temos alguns funcionários nossos com algumas incapacidades ou algumas dificuldades, mas que são aqui incluídos, sem dúvida, neste nosso dia-a-dia de trabalho. E já agora também dizer que o município, para além desta iniciativa, também ao longo dos últimos tempos, promoveu ações de formação no âmbito da linguagem gestual e também contratou serviços para que possam ser, sempre que necessárias, traduzidos os eventos em linguagem gestual. Legenda Adriana Zanotto